Meu marido caiu por conta do frio e mesmo com duas cirurgias, espacidades não melhoraram. Então vou ensinar uma receita que sempre dá certo e essa não tem erro. Vai cortar a espacidade, pelo menos para o inverno. Segue aí que é bem facinho e também vai ajudar aí no frio. E depois desse test drive a gente percebeu que precisava colocar açúcar. Então eu coloquei uma canaca de açúcar e esqueci de gravar. Quase que nós matamos o homem. Uma vez por semana você vai virando ela. A nossa já está curtida há mais de um ano e fica bem saborosa. Me conta aí se você tem alguma receita para o inverno.